Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhore Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton. Trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos treinar o uso de adjetivos e adverbios. Vamos começar! Adjetivos são atributos que descrevem um substantivo. Adverbios são palavras que modificam um adjetivo, um verbo ou outro adverbio. Repita as frases em inglês. Você pode estar lá às 5 horas em ponto? Can you be there at 5 o'clock sharp? Não fale com ela tão severamente. Don't speak to her so sharply. Bem feito. It serves you right. A bola me atingiu bem no nariz. The ball hit me right on the nose. O bebê está dormindo profundamente. The baby is sleeping soundly. Eu erroneamente acreditava que você me amava. I wrongly believed that you loved me. Odeio chegar tarde. I hate arriving late. Você está trabalhando duro demais. You are working too hard. Qual parte do filme você gostou mais? Which part of the movie did you like most? Meus amigos são, na maioria, vegetarianos. My friends are mostly vegetarians. Esse acordo me convém muito bem. That arrangement suits me fine. Ela foi fatalmente ferida no acidente. She was fatally injured in the accident. You've got it. Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo. Se inscrever no canal. E compartilhar com seus amigos. Também estamos no Instagram e Facebook. Thanks for watching. Practice every day and until next week. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.